Tá porra, moleque, tamanho dessa caixa aqui que chegou, moleque, agora vocês vai ver como que o bagulho vai impressionar todo mundo, mano, agora vocês vai ver, eu vou pipocar a bunda dos meus amigos com essa nova Airsoft. Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a um presente secreto que eu ganhei, rapaziada, é o seguinte, vocês tá ligado que aqui na casa todo mundo ama Airsoft, tá ligado, todo mundo curte, todo mundo tem uma, vamos dizer assim, um rifle, tá ligado, todo mundo aqui na casa tem um rifle, tá ligado, o único que não tinha ainda sou eu, e mano, chegou o meu presente que a Combat Arms mandou pra mim, e eu vou abrir junto com a molecada aqui agora. Olha quem que chegou pra mim, Renanzinho, você que gosta de coisas exóticas, mano, ideia, Combat Airsoft, eu falei Combat Arms, mas é Combat Airsoft. Combat Arms é o jogo, é, Combat Arms é o jogo, é o jogo, galera, eu quero agradecer demais, beleza, a Combat Airsoft, que é do pessoal sabe de onde, lá de Laranjal. Galera, esse aqui é o pessoal lá de Laranjal, o dia que a gente esteve lá na Barbaros, tá ligado, eu tive o prazer de conhecer eles e assim, eles mexem com Airsoft e eles tem cada bagulho um mais louco que o outro, tá ligado, inclusive agora no Natal eles vão tá fazendo uma promoção pra vocês no site, vai tá aqui no primeiro link da descrição, galera, então pode entrar lá no Instagram deles lá no site deles. Se você curte Airsoft, pede lá que vai chegar desse jeito aqui, embaladinho, bonitinho na sua casa, mano, com total segurança. Combat Airsoft, brigadão pelo presente. Olha lá o Renatinho, já foi pegar os negócios, segura aqui a câmera então, meu amor. M4? Um M4, mano. Um look de presente aqui também. Oi, eu sou o Renato de linha, que gosta de você? Deixa eu te falar. Que é meu, fica no nosso estoque. Tá, tá, não é minha. Nossa, mas a minha parece fica no estoque do caçador, né? É, é por isso que ela tá quebrada. Não tá quebrada. Não, Renato, essa aqui é uma arma pra gente brincar, o dia que a gente for jogar. E não é pra levar pro caçador não, porque a arma que eu comprei aqui, se eu for brincar com vocês, ou se você for levar pro caçador, é bem graça. Coitado. Negócio é jogador, meu irmão. Tá, pê, caixa bonita. Ah, é isso, mano. É uma QCK, né, mano? Eu que gosto de caixa, já gostei, hein? Já gostou da caixa isso aqui? Mano, o que é a nossa caixa que é? Mano, eu acho que é um 1762, mano. Eu acho que é uma da velha. Ah, mas aí abrange muito as armas, 762. Não, falei isso pra me acertar. Ah, tá. Eu acho que você inovou numa Vector, Tiago. Uma Vector? É. Olha aí, que cor. Acho que eu comprei uma Vector, mano. Fiquei com vontade agora. Caralho, essa aqui, como é quebra? Tá aqui, aqui, ó. Tá aqui, ó, tá lacrado aí, ó. Pra mim não estraga, ó. É, não estraga, por favor, Tiago. A caixa... Não, não, sai daí. A caixa faz parte do produto. Rapaziada, essa aqui, ó, é minha maior barsofa, mano. Olha isso! Nossa, full frame. Nossa, full frame. Full frame não, metal. Metal frame, metal frame, sei lá como é que é. Parece que não é, parece que é de plástico. Não sei, mas é boa. Bonita, bonita, mano. Tchau, 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 tchau. Mano, no álcool, velho, que eu nunca vi uma dessas. Sabe o que serve isso aqui? Você bota a pólvora lá dentro, você faz assim, você atira, mano. Puxa a fieira. Mano, bonita, né, mano. Tipo Elite. Bonita, bonita. Nossa, tem um urso. Mano, e aí, ele me tem a namorada D7 mais linda que eu já vi. É, mano, eu gosto de AK-40Z. Você tem uma, né? É a BS, né, Renan? Ela é mais leve pra jogar. É, ela é BS, mas o gearbox dela deve ser de metal, né? Que que é esse gearbox? Deixa eu ver. É a parte do João e seu machado. É de ferro mesmo, ó. É leve? É elétrica? Eu não sei se é elétrica. Nossa, só vai. É elétrica. Ah, mas que não veio a bateria aqui, ó. Ih, ó, carregador, ó. Ei, meu Deus do céu. É uma linha de 100. Vamos abrir o carregador dela aqui, ó. Nem como é que mexe, mano. Tem que carregar, né? Tem que carregar. Vamos fazer o seguinte, vou colocar pra carregar. Eu quero testar já estar só, mano. Bonita, hein, Tio, olha aí. Vou tirar a thumb já, ó. Tipo um jundinho aí. Não, deixa eu ver aqui uma coisa. Olha que bonita. Presta aqui, então, bebê. Pra você se divertir aqui também. Não, não. Ah, mentira, que veio com o silenciador. Ah, é a bateria, seu burro. Aqui a bateria dela aqui. Ah, nossa, achei que era. Nem sei se existe. Ó, vieram com a bateria. Com a AK-47, eu não sei se existe. Nossa, olha que bonito, mano. Geralmente a bateria da AK-47 fica aqui, né? Então coloca aqui de novo. Pra que tem essa paninha aqui? Pra chupar? Eu acho que isso aqui é... Pra tomar caipirinha? É, é, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. A bateria dela, o fio aqui, ó. Quer desmontar ela? Porque se eu quebrar, aí... Renan, parece que vamos para... É, mas não, tem que pegar o parafuso, hein? Sério? Não, parafuso não. Eu vou pegar. É, enfim, eu vou pegar aí a chave. Vamos colocar a bateria e vamos testar aqui o bagulho, mano. Antes que vai quebre. É, nossa, velho. Bonito, hein? Gostei, hein, mano. Olha aqui o gearbox pra eles. A partir aqui, ó. Tudo de metal, ó. Então é uma arma boa. Boa, boa. Então vamos testar agora. Vamos ver, ô, como batir. Arsoft, esse bagulho é realmente, é brabo. Rapaziada, colocamos as baterias. Realmente é um arsoft boa. Todo mundo de óculos agora, ó. Não, é isso. Leozinho, Renato. Todo mundo de óculos. Bonitinho, confortável. Mano, eu achei a arma mais bonita que eu vi até hoje. Bonita, né, mano? Calma, mano. Olha. Ó, a gente congelou a geladeira aqui agora. Olha isso, mano. Pô, é macia, mano. Quero ver no campeonato, no campeonato, no jogo. Nossa, pegou, ó lá, pegou tudo. Ah, deixa eu dar uma tirinha aí, Tio. Nossa, a milha deu. Se ela é... Milha precisa. Deixa eu ver se ela é... Vou tentar fazer só um buraco só, hein. Ah, no mesmo lugar. É só comigo, viado. Bateu um ventinho ali no isopor. Olha, ela é leve, ó. Pra chegar vai ser muito bom, Thiagão. É, não cansa, né? Pra jogar você não vai ficar cansando, tipo... A minha lá é tudo de ferro, mano. Bagulho de trambolhão. Quero ver no pelo isso aí. Se pegar, mano... No pelo. Ai, viado. Tira no meu as costas. Ainda pra ele ir nessa semana, ele joga no Airsoft, né? Verdade, ela é no hospital. Vou pro meu receber no hospital. Por uma mata, mano. Imagina, acha uma mata pra jogar? Uma mata? É. Demorou? Gostei, hein, Renato. No ecalipteiro. Não, mano. Deixa eu ver se... Parou, viado. Parou? Não, parou não. Aqui, ó. Aqui? E é grosso pra mim aqui, ó. Caralho, viado. Mano, é muito grosso. Nossa, e varou, hein? Grosso. Olha isso, viado. Que grossura. Segura aí pra mim colocar. Não, mano. Não, é verdade. Dá um tirinho, dá um tirinho. O Renan aqui, que é o cara que mais entende de Airsoft. Ah, eu gosto, né, mano? Vou tirar pra cima, ver onde que o tiro vai cair? Ah, isso... É duro. Dá boa, viado. Não, vai, dá. Ai, 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 mancada. Hum, pegou. Eu vou dar um tiro no seu pé, se você parar de mentir. Vai dar um tirinho. Ó, depois tem que fazer, tipo, um... Fazer um treinamento com ela, Renan. Colocar umas bexiguinhas, colocar uns negocinhos, mano. Fazer um circuitinho com ela, testar. Como que é o nome daquele seu bagulho que você tem? Tá próximo. Eu depois não quero testar a força dessa arma, mano. É buraco, velho. Caraca, Renan. Parece que você já acabou com a bateria da Airsoft. Acho que você... Mano, ó... É, ela é... Nossa, chegou lá na lua, lá, ó. É, se bem que eu não carreguei a bateria. Não, tem que carregar. E essa aqui, como é que é, Renan? Ela é uma 11 e ela é uma... Ela é 7. 7.2. É a normal, é padrão. Nossa, voltou aqui, mano. Ô, Luco, Renan, até é boa sim, mano. O modo full. Rajadão. Não tem? Acabou, mano. Não, tem que carregar a bateria. Quando ela vem, ela vem tipo uns 40%. É, vem metade, daí você tem que carregar. E carrega rápido. Demora um pouquinho. Uma meia horinha? Ah, voltou a bolinha agora. Você vai com essa dor com ela? Nossa, com certeza, velho. Agora só setou aquele kitzãozinho aí. Ah, não, ficou bonito. Eu tô pensando em modificar o meu uniforme, mano. Pretão? É, mano. Fica legal, hein, Boquim. Tem um pretão assim, né? Olha o black. Aí só o meu colete que vai ser o bege, tá ligado? Sim. Quero fazer. Mano, não. Não, não tem que fazer um pedaço. Nossa, Renan, parece que você tá quebrando a minha Airsoft. Não, pronto, já. É só aqui uma parte de manutenção. Isso aqui é só detalhe, mano. Isso aqui é pra quê? Isso aqui é pra... Regula o repap. O que é isso, Renan? Será que regula o repap por aqui ou por lá? Por aqui, ó. Por aqui. Aquela negócio faz assim, ó. Ah, existe isso também? Existe pra ir mais longe. Parou de... Vai estragar o negócio, já tá estragado. Mentira que tá varando aquele pano. Toma, no... O quê? Cabo de pé, por... Caraca, viado. Não, gostei, mano. Com um bar de Airsoft. Não tá vendo essa, mano? Eu também não. E a sua, cadê? A minha tá cromando, mano. Nossa, tá cromando. Tá de silver, plenche. Mano, e agora, ó. Tem o meu rifle, que todo mundo tinha rifle que vocês pediu. E eu vou pegar a outra que eu já tenho faz tempo. Aqui, rapaziada. Ou seja, se a gente for brincar, Renato, em qualquer lugar... Mano, eu tô com as minhas duas agora, ó. Essa é a secundária. Eu tô com o meu... Cai bolinho de Airsoft. Sério? Bate, faz isso aí, você vê. Não, olha a data. Agora tem uma Desert Eagle. Essa aqui é maior que essa. E uma K... Uma K... Uma K47 Alpha. Outra de bolinha que tá caindo agora. E o... Ahn. Coldrezinho. Coldrezinho. Eu fico pensando, tipo, lá no Jogo de Airsoft, levar tipo um tiro na cara. Acho que minha barba, tipo, protege. Nossa, se fosse no Renan, eu faria uma mancha, mano. Ah, mas nem proteger a minha barba. Ah, que sua barba tá bem densa, né? Sua barba tá parecendo um matagal. Não, mano, olha o kit que eu tô agora, mano. Deixa eu segurar o meu kit na mão. Pra ver como que eu tô. Olha isso, mano. Eu acho que tá sem bateria essa daí, Renan. Nossa, agora vai ser só aqui. Caralho, viado. Não pode ter nada. Tô, tô, um pedaço que caiu aqui. Que coisa, viado. Eu não posso ter nada, Renan. Eu não sei se... Pega aqui. Aí, pronto. Ela não engatilha. Deixa eu ir parada. Graças a Deus, tá sem bateria. Jesus do céu. Para, Thiago. Você fica em sério. Vamos armar. É, Fulim. É, Fulim. Não tá, não. Tá aqui, Fulim. Vamos armar o jogo. Aí, Thiago, tá louco? Vem cá, molequeado. Eu tô que eu vou fora. O bagulho mirou na minha cara. Tá de óculos. Eu me tirei na bunda do boquinho. Nunca mais, mano. O Thiago tá assim. Rapaziada, mano. É o seguinte, gente. Eu quero falar pra vocês. Eu não posso dizer isso aí, gente. Mano, enfim, galera. De verdade mesmo. Obrigadão, Renan. Eu gostaria de fazer outro vídeo pensando a força dela. Você me empresta aquele trekin? É, é só tacófilo? É, tacófilo com o nome? É, tacófilo de caminhão. Não é, não? Porra, mano. Enfim, mano. Se vocês curtiram essa nova Airsoft, uma K47 Alpha. Cronógrafo. Totalmente all black. É cronógrafo. Cronógrafo. Cronógrafo, é. Minha nova Black Zipo. O quê? Mas não tá com... Tá travado. Ele tá com isso. Enfim, galera. Eu não vou tirar aqui nos moleques porque eu não sou o Renato Garcia, tá ligado? Nossa, falei porque eu não tirei da hora que eu tava ali, né? Enfim, mano. Se você curtiu a nova Airsoft, mano, deixa aqui seu comentário. Vai lá no link da Combate Airsoft. Agradece eles pela gente e comenta lá que os comércitos aqui da casa também quer um pra ver se o cara patrocina mais. É, por favor, né? O Combate, né? Só o Thiago aqui nessa casa aqui não. É, mano. Pra quem quer ter uma arma e não tem idade, também o pai pode comprar com responsável, né? Exato. Tem o site, tem o Instagram deles, e vai lá no primeiro link da descrição, fechou? Então é isso aí, rapaziada. Vamos deixando esse vídeo pra quem você gostou, mano. Deixa o seu like. Tamo junto. Valeu, é nóis. E... Fui. 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 Fui.